É um negócio muito complicado, o padre quase me botou na cadeia, ele em vez de encana quem ia no lugar dele ia ser eu. Pois a reza do padre fazia milagre pra quem entendia aquela transação. Dentro da igreja o padre que era um santo, das seis da matina até o meio dia. Mas debaixo da sua batina, cheia de fragmentos que só Deus sabia. O crucifixo que o padre usava era um tremendo canudo de ouro. Quem entendia do significado, desemboçava logo o dinheiro do corpo. O reza do padre, pintou um dedo de sete, computador do capeta, manjago latim. Ficou as antenas e pegou a mensagem que foi traduzida dizendo assim. Quem quiser capungal da dois, panar sacristia com o sacristão. Mas leve em dólar que a coisa é da boa, porque com o cruzeiro não tem transação. Quem quiser capungal da dois, panar sacristia com o sacristão. Mas leve em dólar que a coisa é da boa, porque com o cruzeiro não tem transação. É, a pediu um radar, a maior covardia o padeco vendeu. Os federais grampiaram, vibraram, vendendo o bagulho na casa de Deus. Aí, sujou, e seu advogado, que o direito penal muito pouco ele entende. Fez uma petição, clamando ao juiz, doutor perdoa esse homem que ele não sabe o que tem. Tem becado na lenda patinando. A porta da igreja... Bonito. Pode meter o pau no bolo que a carroça vai correr.